Música Foi você que falou que a paixão acabou que eu me lembro Se eu quiser paguear, você vai me namorar Foi você que falou que a paixão acabou que eu me lembro Música Que daí? Eu não sei, me deixou, mas o dia passou e o mundo não parou Tô aqui, não faço nada, rejeito no tempo Chorei só dançar meu, quando eu sofri Mas tá tudo, mulher, te pedi pra rodar O que você tá fazendo aqui? Você não sabe o que quer, então sai do meu pé Faça o que eu quiser Se eu quiser paguear, como todos vão passar e pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou que eu me lembro Se eu quiser paguear, como todos vão passar e pra namorar Foi você que falou que a paixão acabou que eu me lembro Eu não sou de ninguém Eu não sou de ninguém Música 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 Música